Passo os meus dias em longas filas Em aldeias, vilas e cidades As andorinhas é que são rainhas A voar nas linhas da liberdade Eu quero tirar os pés do chão Quero voar daqui para fora Ir embora de avião E só voltar um dia Vou pôr a mala no porão Saborear a primavera Não me espere na estação Um dia disso, mandorinha Filha, o mundo gira Luz à brisa A teu favor A vida diz mentiras Mas o sol avisa Antes de se pôr Luz à brisa Eu quero tirar os pés do chão Quero voar daqui para fora Ir embora de avião E só voltar um dia Vou pôr a mala no porão Saborear a primavera Não me espere na estação Já a minha mãe dizia Solta as asas Volta as costas Se é forte Avança para o mar Sobe em costas Faz apostas Na sorte Agora pelo meu amor Vou pôr a mala no porão I original Euстановo Ou pôr a mala no porão Oh, 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 oh Oh, 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 oh